Você sabia que não devemos oferecer líquidos para os bebês antes do processo de introdução alimentar? E isso vale para qualquer tipo de líquido, seja chás ou até mesmo água. Isso porque esses líquidos são pobres nutricionalmente e podem atrapalhar a amamentação e o desenvolvimento e ganho de peso do seu bebê. Em alguns casos isolados, alguns bebês que tomam fórmula infantil vão precisar tomar um pouco de água durante o dia por conta da osmolaridade. Mas isso sempre será orientado pelo pediatra ou nutricionista materno-infantil. Então a gente só começa a introdução de água após começar a introdução alimentar. Essa água deve ser ofertada em qualquer tipo de copo, ou esses comuns que você tem em casa, ou nesses copos com bico, ou copo 360, como esse aqui. E uma dica bem legal para introduzir a água para o seu bebê é que você sempre leve ele no seu colo quando você for tomar água. Como eles estão com o neurônio espelho muito ativo, quando você tomar a água, o seu bebê vai aceitá-la mais facilmente.